Nem vendo, nem vendo Nem vendo, vou assar, bravo e foda Wow, wow Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Hell is what you good Yeah, yeah, yeah Yeah Jora corrente de ser na beach Wow, ah Aquela corrente que te agrite Wow Se eles me vêm me chamando de Rich Não preciso de um vulgo E nem quero que ninguém me sepidasse No meu copo vem me deixando Lê 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 Liguei no zap Não quis causar intriga Não, não tá liberado gravado Não quero me chatear Só passa assim Quando ela diz que é doze Essa vibe pra trinta que trouxe Pra tu chapar Se chapou não foi Chão provado é claro eu vou Já vou Filho do mês eu pego o voo Passei de lama e cês nem viu Banco de traição, olha o seu viu Então baixa o vidro da frente, nenê Deixa o ato apontar o fuzil Seu porta-língua que eu vou disparar Passe até gravar Só não vale espanar Tu vai sentir tesão no ronco do jaguar A vida é diferente da ponte pra cá Eu já sabia o azul Papelada eu fui no céu Da pelada e quer jogar Se eu gasto esse papel Difícil vai ser contar Muita história pra contar Pra mim tanto faz na boa De um no palco eu vou